O que vale é a intenção. Boa noite. Hoje é uma noite muito especial. Viemos hoje, por meios de poucas palavras, a agradecer uma pessoa pra lá de especial. Paulo Lopes. Talvez não exista palavras suficientes significativas que nos permita agradecer você com justiça e com devido merecimento. Hoje não temos palavras que mensurem toda a gratidão que temos por você. Obrigada. Obrigada por você existir. Você é uma pessoa linda, de bom coração, que Deus nos colocou em nossos caminhos. Hoje podemos dizer que você faz parte da família Minguta, simplesmente porque divide conosco todos os momentos bons e ruins. Um amigo que nos dá a palavra de coragem e que luta pra nos ver felizes. Por isso, sempre digo que um amigo é um tesouro sem preço, um gostar sem distância, grande demais pra ser perdido, importante demais pra ser esquecido. Nós agradecemos pela oportunidade de trabalhar ao lado de pessoas tão dedicada, pessoa boa e de coração aberto e firme. Obrigada. Não temos nada para recompensá-lo, o que você fez e ainda faz por nós. Sua ajuda foi muito importante. Nós queremos que você receba em dobro tudo o que você nos deu, que seu futuro alcance todos os seus sonhos. Muita paz e amor é o nosso mais sincero desejo para a sua vida. Jamais esqueceremos tudo o que você fez por nós. Seremos eternamente gratos. Obrigado com todo carinho e de coração nós agradecemos. E pra sempre a nossa gratidão será sua. Em nome de toda a família Minguta, nosso eterno agradecimento. Que Deus te abençoe. Gente, foi difícil eu conseguir uma foto desse homem que eu não tinha. Eu queria uma foto dele, da esposa. Eu falei pra ele pra me mandar lá de Guapimirim, de ter um lugar bonito. Eu queria fazer uma foto, colocar aqui de fundo, pros dois. E ele, de jeito nenhum, ele não me mandou a foto pelo celular. Ele revelou uma foto e mandou pra mim. Por isso ficou tão embaçadinha. Porque eu tirei uma foto do meu celular, da foto que ele me deu. Eu não consegui uma que ele enviasse pro meu celular. Por isso ficou assim. Foi feita com muito amor, com muito carinho, de coração. De Paula. Gente, eu tenho algumas palavrinhas também. É rapidinho, tá? Só um tempinho. Pra falar pros meninos também de Madalena, que ajudou muito a gente na lavoura. É pra vocês, meninos. Todos que ajudaram. Não sei se estão todos aí, mas é pra vocês. Existem pessoas em nossas vidas que chegam, de repente, e sem esperar vão ficando na nossa vida para sempre. Assim foi com vocês. De pressa, não deixou de ser um colega de trabalho para se tornarem nossos melhores amigos. Até porque nenhum trabalho é difícil quando se tem verdadeiros amigos do nosso lado. Durante o tempo da lavoura, vocês formaram uma equipe. E ter a capacidade de trabalhar em equipe mostra comunidade, tolerância, inteligência emocional e um ato de cumplicidade. Vocês foram, para nós, um grande apoio e jamais esqueceremos os momentos de companheirismo. Obrigada por terem tornado para nós uma segunda família. Vocês estarão eternamente em nossos corações. Obrigada, parceiros! É muito lindo isso, essa união. Eu falei isso, ó, a gente não vai encontrar em lugar nenhum. Vou morrer de velho e não vou ver essa união bonita, essas coisas que acontecem aqui, ó. Agora, eu estava suado, tudo que eu fui ali tomar um banho na casa do meu irmão pastel, da Ana Maria, quer dizer, eu já considero como meus irmãos, tá? Todos vocês aí, através desse primo e dessa prima querida, Marildinha e Paulo, eu passei parte de vocês, tá? É uma... Ó, tem que agradecer a Deus por isso, né? Na hora melhor, ele chegou com a equipe dele, esses meninos de Madalena, esses primos, que pareciam que não eram de nada, até tarde também catar tomate, né? É, então, olha só, então é só motivo de agradecer. Falei com o seu pastel, ó, essa união. Eu, graças a Deus, não estou aqui me engabando, mas consegui ir em todas as casas, fazer uma oraçãozinha, agradecer a Deus. Eu estou tão feliz aqui com vocês, curtindo isso aí, porque eu acho, gente, que isso aí não acontece em outros lugares, não. Eu falei pra Dona Iracy, a minha esposa falou pra ela, ó, a senhora tem um jeito de oração. Eu falo sempre com o Paulo, pode perguntar, ó, Dona Iracy, por exemplo, as coisas, deixa, às vezes quer que todo mundo come primeiro, pra depois servir. Eu também sou meio assim, quando eu fico meio... Às vezes faz as coisas lá em casa, e eu falo, você não come nada? Falei, ó, os outros comendo, eu fico tão feliz. Então é motivo, gente, ó, de agradecimento. Esse André aí, também, com essa doideira dele, animou tudo. Eu falei com a Rutinha, com doideira, não chama meus filhos de doido, não. Falei, ele é doido de bom exemplo, entendeu? Nestor pregando mentira que eu era melhor do que Paulo. Só se for muito covarde, achar que eu sou melhor do que Paulo naquela reunião lá. Ele combinou com eles, deixou tanto mundo de calça riada, né? Então, gente, ó, vou passar pra ela aqui, senão eu falo a noite toda. Eu tenho motivo pra falar, eu tô muito feliz. Infeliz mesmo, minha família não deu pra vir, porque tinha um aniversário da netinha da minha sobrinha. Então, não deu pra vir, mas ainda vai ver, tá? Obrigado por vocês existirem na minha vida! Gente, eu também gostaria de agradecer, né, a Deus. Porque se estamos hoje reunidos aqui, é porque Deus permitiu. Foi porque Deus, né, provei e Deus proverá. Então, Ele proveu muitas... Tem muitas coisas ruins, mas muitas coisas boas em nossas vidas também, né? Então, a gente hoje, primeiramente, a gente vai agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Por tudo que o Senhor tem proporcionado de bom em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Agora, né, pra gente terminar, vamos rezar um Pai Nosso e um Ave Maria. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós, ó Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Vosso nome. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigada, atenção de todos vocês. Quando quiser voltar, nesse caso, em casa, em casa, todo mundo é a casa de vocês. Tá bom? Estamos juntos, galera. Boa noite, irmã. Boa noite. Vamos comer, vamos jantar. Eu sou para ele. Olha. Leão, pode ganhar dinheiro. Nós somos um mundo musical, aleluia. Viu? Nós somos nós. Nós somos nós. Não é que eu não tá feliz, né? Timae. 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 É isso aí, é o melhor, é isso aí É isso aí, 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 é isso aí